Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal O hospital acaba confirmando a obstrução intestinal de Bolsonaro E ainda não há previsão de alta Mas antes de falarmos sobre esta notícia Peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação Para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site CNN Brasil O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no hospital Vila Nova Estar em São Paulo Na madrugada desta segunda-feira A internação foi confirmada a CNN pelo médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro Desde a facada em setembro de 2018 Em boletim, o hospital confirmou um quadro de obstrução intestinal E informou que não há previsão de alta Para ver a matéria completa, clique no link da descrição Para não perder só Tchau!